Você não pode perder essa edição especial do Sala News. Para começar a conversa, eu vou te mostrar o que eu tenho em mãos aqui. Uma prótese peniana. Calma, não é isso aqui só não. O negócio entra aqui e faz o pênis ficar maior. Enfim, é um assunto que eu não sei conversar muito bem sobre ele. Mas o Dr. Johnson ao meu lado, que é o urologista, professor universitário, doutorando há 40 anos aqui, ajudando pessoas a serem mais felizes, vai nos falar sobre tudo isso, não vai? Sim. E eu posso perguntar do jeitinho que eu quero? Assim, com toda franqueza? Do jeito que você quiser. É, e tem pessoas na rua também querendo saber. Então eu vou colher depois e meto na rua, pode ser? Sim. Ai, meu Deus, isso não vai dar certo. O programa de hoje vai pegar fogo, hein? Eu espero que você assista, goste e fique por dentro. Quem sabe você também vai precisar, ou está precisando, ou sabe de alguém que precisa de uma prótese peniana.